E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, hein? Orbital Perce, é isso mesmo, não é o Micro Perce, é o Perce com Pedra G Ficou muito lindo e já vai assistir no vídeo aí! Ficou muito lindo e já vai assistir no vídeo aí! Ficou muito lindo e já vai assistir no vídeo aí! Ficou muito lindo e já vai assistir no vídeo aí! É galera, chegamos a mais um final de vídeo E aí, gostaram? Se inscreve nas redes sociais que aparecem aqui, ó É, já vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante Se inscreve no canal, ativa as notificações de vídeo Galera, muito obrigado Já somos 23 mil inscritos Logo, logo, 24 mil inscritos Tamo de parabéns Por favor, se inscreve no meu Instagram Vai lá, deixa um comentáriozinho lá Fala, eu vim pelo YouTube, não importa a foto Eu só quero saber se vocês estão me seguindo Nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, um abraço, falou e fui!